Olá meninas e meninas aqui do canal, hoje vamos fazer um delicioso bife sem óleo Como eu vou fritar bife sem óleo, aqui é uma ideia de como fazer bife sem óleo Para nosso bife nós vamos precisar o gosto, doente de alho, pimenta do reino, cebola cortada em rodelas Para a gente preparar nosso delicioso bife, aqui está meu bicho na panela Vamos colocar o sal, vamos colocar pimenta do reino, vamos colocar cebolão para fritar depois Vamos usar um pouquinho de azeite, um pouquinho de azeite de vinagre Para a gente preparar nosso delicioso bife Bife é fritado sem óleo, fica tipo um churrasquinho, bife grelhado, né? Esse é o bife na frigideira Então vamos colocar o sal, coloquei uma gotinha de vinagre Uma gotinha de azeite para fritar nosso bife Enquanto isso, vamos levar nosso bife ao fogo para ir assando Vamos assar esse bife aqui, já trouxe ele aqui no fogo Vou trazer ele aqui no fogo para poder assar Estou colocando um pouquinho de cominho, coloquei um pouquinho de sal E trouxe o fogo aqui para a gente assar ele Aqui nós vai virando ele, apertando com o garfo Vamos virando ele, apertando com o garfo Vira, vai assando aqui sem nenhum pingo de óleo E vamos fritando ele, aperta de um lado, aperta do outro Quando ele estiver quase sequinho, a gente joga uma gotinha de água Para amudecer o nosso bife Vai fritando assim, vai assando ele, vai assando E vai virando, apertando com o garfo, aperta de um lado, aperta no outro Aproveita e se inscreva nesse canal se você for novo Dê like, compartilhe com as amigas Ative o sininho Aí eu coloquei um pouquinho de água para amudecer o nosso bife Ficar um umidozinho Para ir apertando com a faca, vai apertando Apertando com o garfo Vai apertando até ele fritar Quando estiver bem assadinho Que a gente sobe aquele cheirinho maravilhoso Parece cheiro de churrasco na casa Aquele cheirinho delicioso Agora que chegou a hora de colocar a cebola em rodela Vamos colocar a cebola Vamos fritar de novo Virar o bife de um lado para o outro E é sempre virando Para não deixar queimar o bife Também não pode sair de perto da panela Você fica no fogão até o bife estiver bem assadinho E vamos virar ele Vamos colocando a cebola Se tiver pimenta pode colocar Se tiver pimenta pode colocar Mais um pouquinho de água E vamos amudecer o nosso bife Até ele fritar Virei de novo para o outro lado Já está subindo aquele cheirinho maravilhoso Do nosso bife Bife fritado sem nenhum tipo de gordura Agora vamos revirando E vamos apertando com o garfo Até o outro lado Pense no cheirinho bom Que já está subindo aqui na casa Uma delícia Chega da água na boca E vamos virando Vamos apertando Vira para lá Vira para cá Já está ficando bem assadinho Uma delícia Colocar a cebola aqui por cima Imagina aquele cheirinho Que está subindo aqui na casa Está um cheiro maravilhoso Uma delícia Meninas vamos virando E assim vai Virando Vira um lado Vira o outro Aperta aqui Aperta com o lado E assim você vai fritando Quando é bem fritadinha Que você tira aqui da panela E vai virando Aproveita e se inscreve Se você for novo Nesse canal Aproveita Agora eu vou retirar meu bife Meu bife já está pronto Assadinho Uma delícia Assim que fica o nosso bife Assadinho sem óleo Bife assado sem óleo Na frigideira Uma delícia Isso é bom para quem tem colesterol Não quer comer uma carne assada E não tem como comer Porque acha que é só frita no óleo Mas você pode assar assim Assim fica o nosso bife Uma delícia É muito fácil de fazer um bife frito sem óleo Gente É muito fácil Pode fazer na casa de vocês Escreva aqui nos comentários Se vocês gostaram dessa dicasinha fácil Rápido de fazer E fica super delicioso